É pra ler um livro que causa abjeção e náusea? É! Porque o livro do Bonassi é aquele livro que parece um filme de terror. A gente sofre ao ler, mas não consegue parar de ler. Só que em vez de ser um filme de terror, é um romance que expõe o horror brasileiro. Olá, eu sou o Manuel da Costa Pinto e aqui nesse canal eu falo de como a literatura sempre diz respeito, de maneira mais direta ou indireta, a nossa conjuntura social atual ou a nossa realidade cotidiana, problemas que a gente enfrenta no dia a dia. E hoje eu vou falar de um livro que é bem contemporâneo, um livro recém-lançado, que é o livro Degeneração, do Fernando Bonassi. É esse romance aqui. O Fernando Bonassi é um autor que eu admiro imensamente, é um autor que surgiu no final dos anos 80, mas que apareceu pra valer mesmo na cena literária brasileira em 94, quando ele publicou um romance chamado Subúrbio, que foi um marco na literatura brasileira. Vou falar um pouquinho do Subúrbio antes de falar do Degeneração. Depois ele enveredou por narrativas curtas, ele publicou um livro chamado Passaporte, outro chamado Sem Histórias Colhidas na Rua, se tornou cronista de diferentes publicações, escreveu teatro, escreveu roteiros. Ele é roteirista, por exemplo, do Carandiru, baseado no livro do Drauzio Varela e dirigido pelo Hector Babenco. Mas o romance nunca deixou de ser um dos gêneros em que o Fernando Bonassi melhor exercitou o seu talento literário. E daí ele publicou, mais recentemente, um livro chamado Luxúria, chamado 2015, entre outros romances que ele publicou anteriormente, e agora ele publica este Degeneração. E por que eu mencionei especificamente o Subúrbio, o Luxúria e o Degeneração? Porque, sem que isso seja dito explicitamente pelo Bonassi ou pelos aparatos editoriais do livro, eles compõem uma espécie de trilogia. Então é interessante falar dessa trilogia, dos dois primeiros volumes dessa trilogia, para depois falar do Degeneração. O Subúrbio, o livro de 94, ele traz, já no título, a ideia de que o subúrbio tem um significado. O subúrbio como espaço limítrofe da nossa realidade social e geográfica expressa algumas tensões da nossa constituição enquanto sociedade e enquanto país. O subúrbio expressa uma degradação dos dois lados, a degradação do campo de um lado e a degradação da cidade do outro. Para o subúrbio é para onde as relações arcaicas, consolidadas, estáveis, tradicionais do campo migra quando não consegue se modernizar e se integrar à realidade metropolitana urbana. Ao passo que o subúrbio é, para a cidade, aquilo que restou como resíduo, como lixo da modernização. Então a cidade e o campo, como os dois polos, um da tradição e outro da modernização. E o subúrbio é uma espécie de zona de exclusão em que o que deu errado na vida rural e o que deu errado na vida urbana metropolitana se concentra e expressa os detritos dessa modernização e os detritos arcaicos dessa vida rural, dessa vida do campo. E aí no enredo do subúrbio a gente tem um casal de velhos atados um ao outro por um rancor, por um silêncio, que estão imersos num cotidiano monótono, asfixiante e numa cena meio repetitiva que logo deriva para um episódio, sobre o qual não vou falar aqui, de violência sexual e pedofilia. A gente tem duas personagens degradadas que, através dos seus poucos atos, das suas poucas ações, acabam explicitando, fazendo explodir esta violência latente que provocou essa degeneração suburbana. E ali o Bonassi criou uma espécie de poética própria em que ele vai catalogando resíduos, como se ele fosse uma espécie de receptáculo textual do lixo produzido por uma realidade que não consegue dar conta da sua própria produção e transforma tudo em algo descartável que fica ali encostado no canto da sociedade e não consegue ser eliminado e, ao mesmo tempo, incomoda. É um catálogo de resíduos. Ele vai saturando o leitor com a descrição de latas velhas, placas enferrujadas, lixo industrial, resíduos de comida. Ele vai provocando uma certa aversão que vai de um supernaturalismo para um hiperrealismo que transforma a realidade mais familiar a nós numa espécie de pesadelo. Então, em Subúrbio, ele mostra como essa degradação socioeconômica na figura desses velhos que acabam enveredando por um caminho de violência e perversão sexual, como essa degradação socioeconômica se converte num brutalismo comportamental, um brutalismo comportamental em estado de barbárie, quase que uma coisa atávica, biológica, transmissível, quase que uma doença social que se converte numa doença moral. É um romance absolutamente perturbador e que vai ter prosseguimento no Luxúria. O Luxúria é um outro momento. Depois de mostrar essa realidade deteriorada brasileira, ele, em Luxúria, fala de um outro momento histórico, que é o momento em que uma classe social antes excluída emerge na cena social, naquele boom de inclusão vivido pelos anos PT, mas que vai revelar seu lado sinistro. A ação se passa num bairro imaginário chamado Bairro Novo. Em geral, as narrativas do Bonás são ambientadas em São Paulo. No subúrbio, a gente reconhece traços da Zona Leste de São Paulo. Aqui, em Luxúria, a gente tem esse Bairro Novo, que é um bairro imaginário, que é uma espécie de bairro planejado que tentou criar um espaço semelhante ao espaço dos bairros ricos para uma classe emergente. É como se você construísse naquele subúrbio degradado que expressa o colapso da modernização brasileira, tentasse construir um bairro planejado que mimetiza, imita os bairros da classe média alta e que faz isso de uma maneira meio torta, com mau gosto, uma coisa cafona, uma coisa que não tem nem a autenticidade da cultura popular e nem a própria autenticidade das elites tradicionais brasileiras. E o que acontece? A gente tem ali a presença de um casal de emergentes nesse boom de inclusão dos anos do PT que contraem uma dívida ao tentar construir no quintal uma piscina. A piscina como símbolo de luxo, a piscina como símbolo da emancipação econômica. Mas, logo, isso vai revelar uma ilusão porque vem a realidade econômica, inflacionária, da depressão econômica que o Brasil viveu e aquela dívida contraída mostra o quanto eram ilusórios os sonhos de emancipação promovidos pela sociedade brasileira e faz esse casal mergulhar nos seus rancores, ressentimentos recíprocos que estavam meio amortecidos, anestesiados por uma promessa de felicidade. A gente vê como essa emancipação dos anos do PT era canhestra também ela, assim como o bairro novo em que se passa a narrativa, porque ela estava associada mais a direitos do consumidor do que a direitos civis, direitos políticos. E são direitos de consumidor que evaporam no final da festa do consumo e transformam o devaneio do luxo, representado pela piscina, igual a da Casa dos Bacanas, transformam o luxo, a ilusão do luxo, numa luxúria, nessa coisa meio pecaminosa, daí o título do livro, luxúria. E daí a gente chega ao Degeneração, que mostra, não é um tratado de sociologia, é um romance, vejam bem, é um livro de ficção, mas tem uma pegada social e sociológica muito forte que faz parte da ficção do Bonazzi. O termo Degeneração que está no título mostra como essa ideia do fracasso, da emancipação, ela se associa a uma questão quase biológica, é uma Degeneração, como se as desigualdades brasileiras tivessem até transformado o corpo das pessoas vocacionadas para chafurdar nesta lama e nesse destino trágico em que o Brasil está sempre imerso e não consegue se desvencilhar. Bom, falei pra caramba já da obra do Bonazzi aqui, pregressa, porque esse romance é complexo e merece um preâmbulo para mostrar como ele fecha um ciclo compondo uma trilogia com os romances anteriores. Qual é o enredo de Degeneração? A ação se passa em apenas três dias, entre uma sexta-feira e o domingo da eleição do atual inquíino que ocupa o Palácio do Alvorá. Nesses três dias, a gente tem uma espécie de via cruzes do narrador para reconhecer o corpo do seu pai que morreu e providenciar sua cremação. E essa via cruzes se passa numa cidade deteriorada. Em nenhum momento é falado de São Paulo, mas a gente reconhece os bairros, as zonas da cidade. Quando ele está dirigindo o seu carro para ir ver o corpo do pai, reconhecer o corpo do pai, ele fala que ele está atravessando o tráfico intenso, o trânsito, os engarrafamentos desta cidade horrível, como estou lendo aqui, essa cidade horrível com artérias engorduradas de cimento e fumaça, inacabada desde sempre, virada de costas para a própria paisagem. E essa ideia da artéria engordurada remete, é quase como uma metáfora em contraponto com a imagem do pai, que morreu decrépito depois de fugir de uma casa de repouso, provavelmente por um problema vascular. E aí a estrutura poética do livro é a seguinte, sempre tem uma, cada parágrafo tem uma frase que é como se o narrador estivesse falando para si mesmo, falando com alguém ou pensando em falar para alguém que ele vai encontrar. E essa frase está em itálico, mas logo depois vem uma espécie de fluxo de consciência do narrador consigo mesmo. Então, o livro é uma sequência de cenas em que o narrador transcreve alguns poucos encontros e frases ditas nesses encontros e tudo aquilo que passa na cabeça dele, as reminiscências, as reflexões, tudo aquilo que estava sufocado nele, recalcado, reprimido nele, que ele desabafa para si mesmo na forma da escrita do romance. E a Via Crucis, só para lembrar, a Via Crucis é o caminho de Cristo, na paixão de Cristo. A Via Crucis é a via até a crucificação do Cristo em termos bíblicos, mas a gente usa para justamente designar o trajeto de uma personagem por alguma coisa cheia de sofrimentos, cheia de etapas dolorosas. Ele conversa o tempo todo, ou encontra o tempo todo profissionais de saúde, agentes funerários, uma psicóloga que presta atendimento e consolo a pessoas que perderam seus entes queridos. Mas a gente vai ver que o ente do qual se trata aqui é um ente nada querido. Porque nesses fluxos de consciência intercalados por essas frases de diálogos, o narrador vai compondo, e isso é o cerne do livro, uma espécie de retrato monstruoso desse pai. E esse pai monstruoso é uma espécie de grande metáfora desse Brasil autoritário, violento e tosco, governado por personagens também com essas características. Lembrando que o livro culmina na eleição de 2018. Só para dar um exemplo, quando ele está, no começo do romance, conversando com uma psicóloga que presta essa assistência a familiares do defunto, ele já se imagina conversando com ela, que é ela perguntando, boa noite, faço parte da equipe de atendimento, em que posso servi-lo? E ele responde, é que morreu um desgraçado, eu vou dizer logo. Então, depois desse breve diálogo, mas daí vem aquilo que ele não fala, não chega a falar no livro, que é o que passa na cabeça dele. É que morreu um desgraçado, essa frase que ele fala para sua interlocutora. Daí ele pensa, morreu aqui, neste hospital, um ser humano desprezível, um espírito de porco miserável. Eu vim pela morte de um estelionatário para identificar o corpo de um colaborador da polícia, liberar ou liderar, acho, a cremação de um ganso, um X9 de padaria. A bem dizer, vim para fazer retornar ao pódio de onde veio um parente pervertido, um marido desertor, eu diria, com uma longa história criminosa de agressões e tiroteios cometidos por limítrofes, iletrados e puxa-sacos da polícia, caserna de torturadores de subdistrito, italianos sabujos, brasileiros de todos os tipos, perdoados pela lei do Estado e aposentados com salários integrais desde a época da democracia, com a qual nunca combinaram. Então, ele já fala assim, eu vim aqui reconhecer meu pai, o cadáver do pai, já fala, olha, eu vou reconhecer um ser hediondo, que era um colaborador da polícia, que participava das ações criminosas e clandestinas da polícia, e depois, durante a democracia com a qual ele não concordava, viveu aí as custas de pensões públicas até morrer, me fazer vir aqui para reconhecer este monstro moral. Em outra passagem, vou citar algumas passagens, porque é muito interessante a maneira que ele vai pintando o retrato desse pai, quando ele conversa com o funcionário do necrotério, e o funcionário, preenchendo uma ficha lá, pergunta, ocupação, e daí ele responde, aí que está, auxiliar de torturador, ganso, mas isso depois de se aposentar como estelionatário e abusador de mulheres. E sempre fica a narrativa numa zona que a gente não sabe se ele está dizendo de fato isso para o seu interlocutor ou se ele está pensando que é isso que ele deveria falar. Então a gente nunca sabe se o que ele falou num diálogo é falado mesmo, é aquilo que ele gostaria de ter falado, desabafando, se estampando aí a memória das extorsões desse pai. Por exemplo, eu só penso isso, ele está falando do retrato do pai, de como ele vê o pai, eu só penso isso, nas putas nordestinas e nos veados pobres e nos trabalhadores cujas carteiras vocês, o pai e os seus companheiros, amigos policiais, agentes de segurança, as carteiras que vocês batiam às sextas-feiras, sábados e domingos em blitzes nas esquinas sitiadas, na extorsão autorizada pela 18ª delegacia. E ele está falando isso para um médico que vai dar o atestado de óbito e que é um médico que é um amigo do pai e que ele chama de Mengele da periferia. Comparando ao médico célebre nazista. Ou seja, o narrador está pintando o retrato do pai como uma espécie de nazi da periferia que frequentava um círculo de torturadores com farda ou então com crachá de policial e que exerceram seu poder plenamente durante a ditadura e no período democrático continuaram agindo na surdina, nas madrugazas de São Paulo, torturando delegacia e trocaram de alvo dos militantes políticos. Eles passaram a pegar os nordestinos, as prostitutas, os gays, etc. E em meio a essas cenas em que o narrador se coloca sempre como alguém que contempla para o próprio pai como um estranho, como alguém de quem ele quis se libertar, a gente vai vendo que há traços, para desespero do próprio narrador, há traços disso nele. Há uma cena que é uma espécie de intervalo nessa narrativa em que o narrador lembra de uma cena de churrasco em que o pai diz que o ideal do churrasco é fazer churrasco com um animal recém-morto. Então ele mostra para o filho, ele ensina ao filho como sacrificar um porco para fazer um churrasco. Ele comenta o seguinte, acabou o sacrifício, o churrasco pode começar, esses bichos mortos aparecem em diversas fotografias polaroides dessa época, feitos selfies primitivas, sempre nós de ele, nós de o porco. E ele, então, ele se iguala ao pai, ele vê o quanto ele participava dos rituais macabros do pai, das matanças do pai, matanças do porco, que, na verdade, reverberam, ecoam as matanças das quais o pai participava enquanto colaborador dedo duro da polícia e torturador da polícia. Então ele vê que ele, de alguma maneira, ele participou disso, ele tentou, a todo custo, fugir disso, se emancipar disso, mas ele não conseguiu. Progressivamente, o romance é complexo, porque ele vai pintando esse retrato, mas, ao mesmo tempo, o retrato do outro vai se transformando em um autorretrato em alguma medida, porque o narrador, que supostamente é um cara que tem consciência social, que é crítico do pai, do meio social e do meio policial ao qual o pai pertence, ele flagra, em dados momentos, ou em determinados momentos, ele flagra a si mesmo reproduzindo comportamentos herdados do pai, ele vê que ele não é tão diferente desse pai que ele detesta. Daí a ideia da degeneração, ele é um herdeiro das degenerações do pai, uma espécie de herdeiro que carrega os genes do pai, os genes dessa aberração que é seu pai. E isso acontece numa cena que é muito chocante porque ele tá ali nos trabalhos pra resolver a burocracia da morte do pai quando ele recebe um telefonema da mulher e tudo que ele quer é deixar a mulher, a família dele, os filhos dele que conseguiram sair daquele ambiente degradado e morar num bairro melhor, ter uma formação melhor, ter valores melhores, tudo que ele quer é deixar a mulher à parte. Mas aí a mulher pergunta pra ele se ele tá bem, pergunta se ele precisa de auxílio e ele fala não, não, ele só morreu, não aconteceu nada, foi só meu pai que morreu, ou seja, não é nada, não tem nenhuma importância. Mas aí, num lapso, vem um pensamento nele que parece um pensamento que ele herdou do próprio pai. Quando ela pergunta se há algo errado, eu apenas digo que está tudo bem, obrigado, que eles podem dormir tranquilo. Daí ele pensa, eu não digo, por exemplo, que por mim eu a escravizaria aos pés da mesa, pernas abertas e que me serviria dela quando bem entendesse, entesasse. Eu não disse nada disso, eu e minha mulher somos emancipados e para minha surpresa ela se oferece para vir, para estar aqui comigo. Ou seja, ele, na hora que a mulher, como ele, que conseguiu constituir uma vida decente, com valores morais, valores políticos, valores sociais, distantes desse ambiente violento. A mulher se oferece para prestar solidariedade a ele, ele recusa e fala, tem um lampejo em que ele pensa em cometer uma violência sexual contra a mulher. Aquilo vem como uma espécie de fato, como uma espécie de lapso, como uma espécie de conteúdo perverso que eclode na consciência dele e que surpreende o próprio narrador que se vê e se reconhece, então, como um legítimo filho do pai, esse pai monstruoso. Então, a ideia de que aquilo que o pai representa não é só um fenômeno histórico, não é fruto de uma luta ideológica, não é fruto de um contexto político que opôs à esquerda, à direita, aos militares contra os militantes por causas sociais, socialistas, comunistas, de esquerda em geral. É muito mais do que isso. Era algo atávico, é um instinto de morte, é uma pulsão, é um ressentimento contra o diverso. E ele comenta, ele diz, como se estivesse falando para o pai, a questão nunca foi política, não havia nível para isso. A bem dizer, tratava-se apenas de controlar aquela gente mais ou menos preta, estrangeira e pobre que começava a invadir o velho bairro, estrangeiros do norte que alugavam os curtiços e puxadinhos nos fundos das casas deles próprios. Ou seja, ele está falando assim, na verdade, não tem nada de ideológico. Não, é ressentimento contra o diferente, é ressentimento contra esses pretos que vêm do norte e vêm invadir a nossa cidade. Aliás, o pai, o ideal de vida dele é fazer com que os filhos ou sigam carreira militar ou tenham diploma, porque ele não quer que os filhos tenham trabalhos manuais, trabalhos que os confundam com essas classes trabalhadoras exploradas que são os herdeiros dos escravos. Enfim, é um tratado de Brasil esse livro do Bonacci. E com um diagnóstico trágico, a questão do colapso brasileiro não é só uma estrutura social desigual que foi herdada historicamente, ela é mais profunda. Esse colapso acabou naturalizando um impulso violento de exclusão, um impulso que se transmite e se perpetua, se transmite de geração em geração. O Bonacci desenha um quadro em que essa violência brasileira se naturalizou e se tornou congênita, uma aberração genética que se transmite, uma degeneração, como diz o título do livro. E aí tem o final do livro, não vou dar exatamente um spoiler, mas eu não posso terminar de falar sobre esse livro, porque ele tem um clímax inacreditável, que é o seguinte, o livro começa na sexta-feira com a morte do pai, reconhecimento do cadáver, etc e tal, e vai culminar na cremação no domingo de manhã. Uma cremação na qual comparecem os amigos antigos do pai, aqueles policiais sinistros, aqueles agentes de segurança cafajestes com revólver no coldre ou no bolso, remanescentes dos aparelhos de segurança da ditadura, dos aparelhos de tortura da ditadura, dando salvas de tiro para o alto para celebrar em homenagem ao defunto, o amigo defunto que foi um colaborador deles. E essa cremação acontece naquele domingo fatídico, o domingo da eleição do degenerado. E aí, a cremação do pai do narrador, no momento da eleição do atual governante do Brasil, faz uma sutil, não é explícita, mas para quem lê e conhece um pouco de, tem algumas referências da mitologia grega, tem uma sutil referência ao mito da ave fênix, um pássaro que na mitologia grega, é um pássaro que quando morre, entra em alto combustão e renasce das próprias cinzas. Então, a gente fala assim, fulano ressuscitou como fênix das cinzas, quer dizer, parecia extinto, mas aí ressuscitou das cinzas. E aí, por que é uma espécie de alusão indireta ou oblíqua ao mito da fênix, o final, o epílogo do romance de degeneração? Porque o pai é cremado, ou seja, ele vira cinza, o pai torturador do narrador vira cinza que é cremado no dia em que surge um novo presidente da república. E é como se das cinzas do pai torturador surgisse um outro torturador, homofóbico, racista, revigorado, pronto para espalhar ou despejar suas fezes verbais, sobre nós, pronto para impor a sua necropolítica aos brasileiros. Para concluir, Degeneração, então, é uma espécie de espetáculo de abjeção, de náusea em relação ao Brasil. E vocês vão se perguntar, é para ler um livro que causa abjeção e náusea? É, porque o livro do Bonassi é aquele livro que parece um filme de terror. A gente sofre ao ler, mas não consegue parar de ler. Só que, em vez de ser um filme de terror, é um romance que expõe o horror brasileiro. Um grande livro desse novo romance de Fernando Galassi. Então é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho